Fala galera, alô por fundo pra mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer a tática da estratégia. Como assim a tática da estratégia? Eu vou explicar pra vocês. Eu vou fazer aqui em purgatório, mas pode ser em qualquer lugar mesmo, qualquer mapa. Eu vou cair aqui nessa como é que fala? Nessa serra aqui, nesse morrinho aqui, nessa casa, tem algum lutinho aqui, vou pegar uma arma de ruxo, uma arma de longa distância, certo? Vamos pegar a arma aqui, vamos cair primeiro. Eu esqueci de ativar meu escândalo, nem sei se tem gente comigo, mas se tiver na região já bagaça logo, que não vem sangue. Vamos pegar aqui a 180, tem uns kits aqui, pega esse kit aqui, mas tá muito bugado, vamos pegar, não? Oxi, pegou, top. Agora vamos caçar arma de ruxo, eu já chamo a 12, velho, uma 12 velho, eu não gosto muito dela não, vou caçar uma arma de SMG. Outra 180, P40, eu acho que eu pego essa P40. Vou pegar uma bala aqui, mas a mochila não cabe mais nada. Vou tentar pegar a P40, vou tentar colocar as balas aqui, mover uns kits, a mesma cena da base, não pegar a dor, não, não. O doano já tá ali, provavelmente, ah, o que foi eu dizendo? Já tem uma mercadoria aqui, aí eu desço lá embaixo. Ah, vou voltar lá e você sobe aqui em cima na sua casa aqui, galera. Pronto, subiu. Agora, fica aqui de boa. Aqui eu já tenho uma visão 360 graus. Eu vejo tudo ao meu redor. Fica mais fácil de eu ver escondando do que eles me ver, né? Vai me dar mais vantagem. Até porque eu tô em cima do morro, tem mais facilidade da capa também. E aqui você fica de boa, tem um cara ali, já vou matar ele. Já foi, tá ligado pelo aqui, valeu, tamo junto. E agora eu vou malvotear ele, né? As pessoas vão falar também, ah, mas você não deu capa, você tá em cima do... Você tá em cima da casa e o cara tá lá embaixo, você não deu capa. Não importa, galera. Peito também mata, certo? Porque foca só em capa não. Tem muita gente que foca em capa aí, ó, e perde a trocação, perde os pontos, não adianta nada. Essa Tati aqui é a Tati da Estratégia. E ela te leva pelo menos pra top 5. Aí se... Se caso você não matar ninguém, top 5 já ganha ponto também, dependendo da patente que você tiver. E se você matar um ou dois, já ganha bem mais pontos, né? É coisa de 30 pontos, 40 pontos. Foi o primeiro do dia, 50, 60 pontos. Depende da patente que você tiver, certo? Agora vamos voltar pra lá de novo. O nosso ponto, vamos dizer assim, ponto de estratégia em cima dessa casa. Vamos ver se nós pega umas skillzinhas, outras skillzinhas fáceis igual foi essa. O cara quase me matou, mas... Eu tava sem 80, eu tava com a mais vantagem que ele. Eu dei ele fácil. E agora eu espero aqui ver se ele tá escantando. Pra não tá matando e fazendo essa skill fácil. Galera, essa Tati aqui é a Tati da Estratégia, como eu falei, mas pode dizer que é a Tati do Preguiçoso também. Porque você quase não vai fazer nada. Você vai pegar os Kandango fáceis, vai matar eles fáceis, sem fazer praticamente nada. Porque você vai tá com... Com mais estratégia que eles, né? Por isso que eu falei, taca da Estratégia e do Preguiçoso junto. Porque se o Kandango não faz nada, fica aqui camperando. Se essa Dungeon não me matar, né? E perder meu vídeo aqui, tá bom. Vamos torcer pra essa Dungeon não me matar, né? Não vai dar ruim. Espero passar. E se matar, até o próximo vídeo. Beleza, galera? A Dungeon não me matar, né? E vamos aguardar aqui o que que... O que que aparece pra nós. Então, o que fazer, galera? É só ficar em cima dessa casa aqui e esperar. Estão dando que passar embaixo. Ou se... Se alguém avançar aqui também, eu vou saber que eu tô fone de ouvido, eu vou escutar. E aí fica mais fácil de eu matar ele. Por enquanto não tem ninguém, tá de boa. Enquanto isso, galera, tem 28kg. A gente já tamo com a kill. Tá meio longe ainda da nossa meta, que é a top 5, mas vamos lá. Desistir nunca, né? Vamos tentar. Eu não vou focar em boiar aqui. Eu não vou tentar... Eu não vou prometer boiar aqui, porque eu não sei como vai ser, né? Mas vamos jogando aqui, vamos. Esperando que a Dungeon morrer. E a gente vai fazer uma estratégia insana aí. A safe já tá vindo, eu tô safe de novo, como vocês podem ver. Estratégia, vocês podem ver. Estratégia fazer aqui no mapa Purgatona, no mapa Bermuda, no mapa Albina. Eu vou trazer mais tácticas depois. Mas a táctica aqui do canal funciona, galera. Eu tô trazendo poucos vídeos aí, porque eu tô meio decepcionado com algumas coisas acontecendo aí, pessoal. Umas coisas pessoal minha, mas... Vou voltando na ativa aí aos poucos. Pra me perguntar, né, galera, se eu já não tô postando vídeo no canal. Mas é isso, mas vamos lá. Não tem o que fazer. Como eu falei, fica aqui de boa. Só aguardando. E vem o Zé Carrinho ali. Se eu trocar aqui, já matei também. Fácil, fácil. Tem trocação pra frente. O outro ali. Vão ficar de boa. Você só atira, galera. E se eu souber que vai matar. Porque você não quer perder seus pontos de luz. Tem 26 vivos ainda. Se eu perder, que eu já... Eu perder ponto. Vou tentar dar um cheirinho no aquele cara ali. Ver se não mata ele, mas... Tudo bem. Põe gelo. Se protegeu. Tá de boa. Opa. Tem chegando gente aqui. Tem um candanga aqui já noiteado. Ele sabe que eu tô aqui. Eu já fiz barulho. Ele provavelmente vai querer pular em cima da casa pra tentar me matar. O que que eu falei? Nossa, a sorte que ele errou, galera. A sorte dele, né? Que nós ia matar ele. Ele já sabe que eu tô morto. Porque eu tô aqui, como eu falei, já jogou... Um... Um... Um granada de luz pra me cegar. Mas não me pegou. Tá de boa. Vou pegar C80. Dá uns tiros nele aqui. Ele soltou quando matar ele. Ele virou. Topo. Vou tentar fazer uma granada. Porque tem uma granada aqui. O pessoal aqui comendo um dano dele pra me enroxar nele. Tirei. Ótimo. Agora eu vou tentar enroxar. Aí vai fazer mais uma granada nele. Se pegar... Ele... Tá morto. Opa! A granada dele fez granada em mim também. Pegou em mim. E agora vai começar a trocação, galera. Eu não tenho medo não. Eu vou pra cima. Vou aproveitar que ele está trocando e vou atrás. Vou ruxar nisso aqui. Errei. Gelo rápido. Gelo em pé mesmo. Não tem nada... Jogar gelo em pé. Pelo menos protegi. Agora eu vou tentar matar ele aqui. Tá luteando parado. Não puxei capa. Deu certo. Agora eu tô sem gelo, galera. Agora eu vou jogar no... No gelo dele. Eu só straifando. Já vai. Pega 180. Dá um tiro nele. Pronto. Esse jogador é fácil de matar, galera. Não tem muita... Movimentação. Vou meter um ruxadão nele aqui. E já foi. Agora eu vou precisar de gelo, galera. Vou passar um gelo aqui. Porque trocação sem gelo não vira, né? Vamos tentar. Não tem gelo. Tem... Tem umas... Tem umas balas aqui. É... Uma vez no outro loot ali. Ver se tem gelo. Porque aqui eu vou trocar. Pegar duas, né? Vou ver aqui. Que isso aqui não... Também não tem gelo, galera. E tá complicando. Pelo menos achei uma grosa. Tá de boa. Vamos pegar essa grosa. Essa 12 aqui. Tô com... Capacete 3. Colete 3. Meio atingido. Mas tá bom. Vambora. Vambora. Pegar umas balas aqui. Peguei reparador de colete. Top 16, galera. Tamo quase lá. 2 kills. Mesmo se eu morrer agora, eu não perdi o ponto. Lembrando, galera. Essa partida é a partida do mestre. E... Tá uma partida até fácil. Não tá difícil. Que que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou pra próxima tática. Próximo passo. Eu vou entrar nesse skipinho aqui. Se não tiver ninguém, pé de boa. Eu tô safe. Eu tô defendido das costas. Né? Da frente. Tô defendido dos quatro cantos. Dos quatro lados. Vou entrar aqui. E eu tenho uma mina aqui que eu peguei no ult. Eu vou deixar essa mina aqui. E... Ficar protegido. Que eu não quero morrer agora e perder meu vídeo, né? Vou deixar essa mina aqui. Agora. Vou deixar a mina aqui. Porque esses caras ruxaram em mim. Eu tenho como... Ele ganha... Leva dano da mina. E eu... Fica mais fácil eu matar ele também, né? Tem... Trocação pra todo lado aqui. Tem um zé motinho doido e desgovernado. E... Galera, tem uma coisa também que eu queria dar uma dica pra vocês. Final de partida. Nunca lotia parado. Nunca. Você tem que ter... O seu loot... Já garantido. Prazer em gelo, granada. O que você tiver. Agora se você não tiver gelo igual eu não tenho aqui. Aí você pode tentar pegar um gelo do inimigo que você matar e tal. Mas... Lute bem rápido. E volta pro couve. Ou... Joga gelo. Se você ver trocação... Nunca lotia parado, galera. Certo? É um... É uma... É uma... Uma dica que eu dou pra vocês aí. Pra você não tá perdendo seus pontos. Top 6, galera. Falta morrer mais um. Pra não estampar nossa meta. Top 5. E assim... Nós tá indo muito bem aqui. Tô trocando. Provavelmente vai morrer mais um agora. Tem trocação. Aí tamo protegido aqui. Tem uma mina aqui. Se rushar em mim. Já leva dano na mina. E nós já mata fácil. Vamos ficar esperando, galera. Não tem o que fazer. Eu não vou sair aqui sem gelo, né? Saindo aberto sem gelo. Não tem gelo. Vou ficar de boa aqui. Agora é só aguardar mesmo. Top 3. E tentar fazer um buiá. Mas sem gelo é... É complicado. É foda. Mas... Como a gente é insano, né? A gente tenta. Agora parou as trocação. Começou outra ali. E não morreu mais ninguém. Pegou ela. 2 kgzinha. Tá de boa. Fazer um buiá com 2 kg também tá... Tá... Da horas. Top demais. A safe já fechou. Bem na minha frente. Fechou o nó aberto. Pronto. Top 5. Galera, o que que eu falei? Olha o famoso 3 capa. Precisa e mira. Não precisa nem puxar a capa. Só colocar a precisa e mira porque... Ele tava luteando parado. O que que eu falei agora? Nunca lutei parado no final de safe. Final de partida. Porque sempre vai ter um Kandang de ONC. No caso foi eu agora, né? Tava de ONC. Vou estourar essa mina. Com essa faca. Pra não... Não dar... Posição... Não descontar a posição no mapa. Vou tentar ver se tem gelo aqui. Não tem também. Ih, complicou. Mas tem uma grossa X pelo menos. Essa grossa é muito roubada. Dá pra ruxar com ela também. E vambora. Sem gelo. No meio dessas... Olha, tem um cara ali. Ele vai vir atirar em mim que ele me viu. Certeza. Agora eu vou ver se eu... Mato ele aqui. Pego o cover. Boto... Estreito. E já foi. Vambora. Nem... Eu vi se eu tinha jeito. Também não tinha. Tô com a panela nas costas. Mando não vai dando. Vai confiar na bola agora, né? Morreu, morreu. Papo. Já foi também. Essa grossa é muito roubada. A minha sorte foi achar essa grossa X. Pronto, galera. Estão no top 2. 2. Em segundo lugar. Com 5 kills. Quem confia que tá boiado. Vamos ver lá com os comentários aí, galera. Lembrando, eu tô sem gelo. Vou pegar essa negativa aqui. Porque eu tô sem gelo. Eu não sei o que que vai dar. Mas... É isso aí. Vamos tentar dar um boiado aqui. Mesmo sem gelo. Eu tenho bastante granada. Tem umas 4 granadas aqui. Eu acho. Sei lá. Vou começar a fazer granada dentro daqui. Desesperadamente. Então, torcer pra uma granada pegar nele pra me ruxar, né? Que eu tô sem gelo. Qualquer dano que eu der nele é bem vindo. E é isso, galera. Já foi. Pronto. Deu boi, galera. E é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se for novo ou novo, se inscreve no canal e dá uma força pra nós aí. Fortalece o seu canal. Tem muita gente que tá assistindo meus vídeos e não tá deixando o like. Deixa o like, galera, que ajuda muito o canal. Ajuda o YouTube. Tá... Recomendando os vídeos pra vocês. Se você gosta dos conteúdos, meu conteúdo. E vai recomendar pra vocês. Então deixa o like, galera. Deixa o comentário aí. O que que vocês achou do vídeo. E é isso. Falou. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Todos com Deus. Mandar um emote aqui. Porque não deu tempo de jogar um emote lá na partida. E é isso aí, galera. Falou. Tchau, tchau.